Olá, pessoal! Acabou! Hoje termina meu desafio, semana 10, dia 7. Concluí meu desafio, eu tô muito feliz, muito, assim, muito agradecida. Agradeço a vocês, né, sempre aqui me assistindo, já falei isso, né? Vendo aqui a Luana, né, que sou eu, o Brasil inteiro me vendo, assistindo, né? E eu sempre postando vídeo, mostrando meu processo de aprendizado através desse curso, esse método, meus treinos, né, como é que eu estava fazendo, interagindo aqui, foi muito bom. E, assim, vocês que pensam, né, assim, que nem aprender, eu digo a vocês que é possível, sim, ser fluente, é um sentimento de felicidade muito grande. Isso mudou, se transformou a minha vida completamente. E, agora, eu quero continuar estudando todo dia, continuar sempre estudando. Porque, assim, eu quero, né, como eu já falei pra vocês, me tornar intérprete. E, depois disso, vocês, assim, vão ainda me ver fazendo, vão me ver mais ainda em algum lugar, interpretando, fazendo algumas coisas. E aqui na Universidade da Libras também, né, vocês sempre me assistindo junto aqui, foi muito bom, né? Creio que vocês também tiveram algum aprendizado aí, né, e eu fiquei muito feliz. Então, se vocês quiserem fazer esse curso, participar, vocês vão gostar muito, eu gostei muito, fiquei muito feliz, o método realmente funciona. E, é, o professor Matso, nesse dia, no meu último dia do desafio, ele me fez um outro desafio. Ele pediu pra que eu fizesse, né, em Libras, a história dos três porquinhos. E eu fiquei assim, eu tomei um susto. Ah, a história dos três porquinhos, hoje? Ele, sim, sim, agora você consegue, sim. Aí, eu fiquei olhando assim, aí eu, os três porquinhos. Aí, eu disse, quando? Ele, agora, agora, eu, poxa, tá bom, eu peguei, fui, fiz. Nossa, eu amei, eu gostei muito, achei lindo. E, um beijo, né, pra todos vocês, no coração. Obrigada mesmo, muito, muito obrigada. Né, e vocês todos que enviaram, é, um comentário pra mim, eu respondi a todos. Fiquei muito feliz, muito obrigada mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.